Você é desagradável, você é chata, você é insuportável, meu amor, e você é insuportável, tá? Me dá uma cabeçada, dá sua macaca, dá uma cabeçada em mim, cadê? Cadê? Dá a cabeçada em mim, vem me dá a cabeçada, vem, vem, sua rampeira, sua rampeira, tá? Vem me dá uma cabeçada, vem, é bem do seu nível, sua maloqueira, tá? Sua maloqueira, você é um bicho, você é animal, você vai ver o que eu vou fazer aqui dentro de você, você vai ver, você é da cabeçada, você é marginal, você é da rua, você é da tarjeta, é isso que você é, menos querido, eu não tô de boa ali, eu não tô num lugar pra levar a cabeçada de mulher qualquer como você não, eu sou qualquer, você é uma qualquerzinha, vem me dá a cabeçada, vem me dá a cabeçada, first blood, quadra kill,